Oi gente, boa tarde, bom dia, boa lavigada, não sei em que horário que vocês estão vendo esse vídeo. Então hoje eu vou ensinar para vocês como modelar, como modelar não, como lixar uma base de isopor, essa aqui é a menor, tá? Que eu utilizo. Nós vamos lixar essas bordas aqui, ok? Aqui a gente vai estar usando uma lixa com a gramatura, essa daqui é 220, mas vocês podem usar de 180 a 220, ok? Aí eu recortei um pedaço, rasguei um pedacinho aqui, que ela é bem grande, tá? E agora eu vou começar a lixar, ó. E aí E aí E aí 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal